O Hackathon Inova Comércio 2024 ocorreu no auditório do Senac em Pato Branco. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Fê Comércio, o Senac e o Sebrae. Além de Pato Branco, o evento também foi realizado em outras oito cidades do estado. Várias transformações estão ocorrendo, a digitalização dos processos, o comércio eletrônico, a inteligência artificial. Então, várias situações que estão impactando diretamente o comerciante, seja de Pato Branco, do Paraná, do Brasil. E nós procuramos cada vez mais que os nossos alunos do Senac estejam sintonizados com essas tecnologias e consigam trazer soluções que possam ser aplicadas no nosso comércio local, mas também que possam impactar em cadeias maiores. E vemos assim que os estudantes têm essa vontade de estar utilizando esses conhecimentos que eles adquirem na instituição para também, eventualmente, montar seus próprios negócios ou atuarem nas empresas de forma inovadora. Durante o evento, os participantes precisaram apresentar propostas, baseando-se nos temas apresentados no início da competição. O levantamento das principais demandas e desafios do comércio foi realizado pelo SEBRAE. Vieram vários problemas, a gente conseguiu transformá-los em três grandes problemáticas. Uma das principais é a questão da dificuldade de entender a necessidade do cliente. Então, os nossos empreendedores, eles trouxeram essa dificuldade mesmo como um grande problema e é um dos problemas que está sendo trabalhado aqui hoje. No total, mais de 30 jovens participaram da atividade, que teve a duração de dois dias. E nós estamos com diversos alunos do Senac participando. Os alunos da aprendizagem, de 14 a 24 anos. Também os alunos do Desenvolvimento de Sistemas, alunos do Assistente Administrativo e os alunos das universidades. Então, são quatro universidades que estão aqui conosco participando desse evento importante, que é o Hackathon, buscando soluções para o comércio patobranquense. Chesley e Matheus foram alguns dos jovens que participaram da iniciativa. Essa não é a primeira vez que eles se envolvem em um evento desse tipo. Matheus, por exemplo, já teve a chance de conseguir oportunidades de emprego em ocasiões semelhantes. Esse ano, completa quatro anos, que eu comecei a fazer Hackathon. Isso transformou a minha vida. Então, tipo, por isso que até hoje eu faço isso, porque ele abre muitas oportunidades que muitas vezes o estudante não olha para isso. E vale a pena sempre estar em movimentos como esses. Chesley, que veio de Clevelândia, participou pela segunda vez de um evento como este. Estou achando um evento muito interativo, muito bom. A gente já participou de uma Startup Weekend, que também é um evento muito dinâmico, que também fomenta o conhecimento das pessoas e o trabalho em grupo.